Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. E aí foi um galdinho, e aí foi um galdinho. Pode ser isso? Ou eu não acredito? Ninguém já não precisa. Depois das cenas, você pode ser espressa. Aqui está o arsiena? Então, isso também pode ser. Sim. Talvez não seja o arsiena. Sim. Mas eu acredito sobre isso, porque eu disse que foi isso também. Eu aprendi na Muzikas Akadēmijas, na qual é a feita de jazza. No início, eu acho que, quando eu estarei na augstskola, agora eu aprendi no jazza. Mas, no primeiro, dois anos, não é a hora de aprender, porque tudo está expulsado a qualquer outra informação. E essas programas de aprendizagem já são globais. A questão da Latvias Mairroga. Problema é também que o professor não ainda não tem. Porque como nós estamos aprendendo, nós estamos aprendendo um aprendizagem. Música Man ļoti mīļš ir vispār tas, teiksim, tā, ja pa mūzikas novirzieniem, tad es mājās 95% es klausos tikai instrumentālu mūziku, kas ir bez dziedāšanas. Un tad tie pārsvarā ir vairāk vai mazāk, tie džeza izpildītāji vai, noteiksim, instrumentālās mūzikas izpildītāji. Un tur ir, protams, ka Tomijas Emanuelas man ļoti tūs ir tieši džezs un tieši, ja šaurāk džezu skatās, tad tas ir skandināviskais novirziens, kas ir Esbjons Svensons, kas ir Jānis Garbareks. Jo man tā mūzika šķiet man pašam viņa ir tuvāka, jo no par to amerikānisko, teiksim, ka to novirzi un man šķiet, ka tas skandināviskais ir arī mums piemēram vairāk piemērots un tā. Ir daudz, bet tās influences viņas mainās un es cenšos, noteiksim, tajā lietā, ko es daru, tāpat visu laiku ir jābūt, teiksim, tā jātur roka uz pulsa un jāklausās visi jaunie, kas nāk un tāpat ir jābūt, teiksim, lai būtu objektīvs uz skatuves, ir jābūt objektīvam arī dzīvē klausoties, teiksim, ierakstas un sekojot visām aktualitātēm līdzi. Katram, man liekas, kurš mācās kaut kādu instrumentu un attīstās, ir kaut kādi posmi, kopēšanas posmi, nu, kad, teiksim, mūzikas terminoloģijā runājot tiek rakstītas transkripcijas, piemēram, kaut kādiem soliņiem, vai tiek mācīti kaut kādi konkrēti skaņdarbi, teiksim, man patīk kaut kāds dzitāris ciks un es ņemu no A līdz Z un iemācos viņa, teiksim, to skaņdarbi. Un pēc tam, teiksim, šīnī posmā šobrīd man ir interesanti, man ir interesanti arī pašam vērot sevi no malas, jo es daudz gadus mācījies ieguvis, nu, tur, piemēram, zināšanas, tur, teoretiskā zināšanas, kompozīcijas, aranģēšanas, visādas šādas zināšanas un šis posms līdz ar to solo programu ir ļoti interesants, jo nāk ārā viskaut kādas interesantas lietas, kas gadu gaitā ir uzkrātas. Viņš tāds cītīgs ļoti un daudz ko ir panāca savu darbu, viņš tagad pavisam cits dzitāris nezīs, kāds viņš bija, tas ir ļoti, 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 ļoti labi, jā, tieši kā solo dzitāris, akustiskā dzitāra, nevis tur trako tādam elektronikam, troksņiem, bet, bet, lai gan viņš to arī māka, kad vajag, bet, pamatāt, ir pirks tehnika un no tā instrumenta, nu, ģitāra pat pa sevim jau ir viens no vispopulārākiem instrumentiem pasauli uz tā, jau, kas sal tautām ir spāņiem ir seviš, tā ir, viss muzika uz to balstīt, nu, ne, tā ir skaistas lietas, tā saukt, akustiskā, ģitāra. Nu, čakā tik mīl mūzika, ja, to jau var jūs, viņš mīl saudītā, ar vārkratni, viņš, viņš nododās tajai muzicēšanai, nu, līdz galam, līdz ausīm iekšā, es jau smējos vienmēr, es saku, nu, vai tev harējumā ir kāda jauna sieva, tas ir ģitāra, ja, nu, viņš saka, jā, jo, nu, bet, nu, tas nav vienkārši kaut kāds stiliņš vai, vai, nu, kaut kāda tāda maniera vai iegriba muzikanta, ja, jo viņš zina katru šī muzikas instrumentu pielietumu, ja. Nu, cik tas gadus atpakaļ kaut kādas astoņas, tā varētu būt astoņa, septiņa, astoņa gan, kad, nu, zvaniem mēstro tajā laikā vēl tas nebija tas numurs man tajā telefongrāmatā, un es tiecu, lai es aizbraucu pie viņa, nu, man jau nebija ne mazākās nojāsums par to, kas tur sagaidu, aizbraucu pie viņa uz mājām, Na casa da casa, ele descobriu, que o guitarras de cheholas estoura está. Ele me disse que ele me ensinou. Ele me disse que ele me ensinou, ele me ensinou. Eu já não sabia, não sei. No início de começar, eu pensei, que alguém tem um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Mas é que isso foi um passo a passo, como eles falam, eles falam, eles falam o guitário e eles falam. Isso pode ser feito. Mas é um grande empolgamento. Eles gostam de ouvir como um músico. Eu acho que é um direção de um direção. Eles estão com as guitarras. O que você está fazendo? Eu posso ir para o show. Ele sabe, o que ele faz. Ele trabalha, aprende, aprende. Eu acho que ele escreveu. O meu povo é uma vez que ele escreveu. Ele é apenas o que ele escreveu. Ele é apenas o que ele escreveu. Ele é bem bonito. Ele é um pouco de um pouco do que ele escrevo. Eu não acredito que ele não é muito bom, isso é meu estilo, e ele me fazia muito bom, mas eu acho que ele tira muito bem. Ele tava muito mais tempo, porque, desde a primeira hora, a primeira vez, foi 4 meses, que era muito mais tempo. Quando nós fizemos isso, foi apenas uma aranjeira. A primeira aranjeira foi, que foi a primeira aranjeira, que foi a primeira aranjeira, que foi a maestro jubiléais, que foi a Edgara Liepiņa, que foi a Upe Nakti Pīles Kliedes. Então, nós fizemos isso. Então, nós fizemos uma aranjeira estratégica. Então, sejam bem, sejam bem-vindos para nós. A maior parte daira do aranjeira, que é uma parte do aranjeira tapuja naktis, vai vēlos vakaros. Isso é um sistema de trabalho. Isso significa que eu vou ouvir essa melodia em todas as versões de YouTube, tanto na crieva, latva e angla, e gerar ideias sobre essas guitarras. Como você pode fazer isso? A melhor coisa é que... A melhor coisa é que o instrumento tem seis estigas, e o número 21 é, e o número 12 é, para que a gente não se desculpe, 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 não se desculpe. É o último desafio, é o principal desafio, é o primeiro desafio, a jogar um álbum, e gravar um álbum. Ele é um álbum, que, empruntei, é um álbum, que é uma guitarra, apenas uma música, um álbum, um álbum, um álbum, um álbum, um álbum, um álbum, e isso é um grande desafio. Um álbum, vamos lá cantar! Um acláter, um bom um, um álbum, 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 Obrigada. 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 Jūs atstīngrītādi kritiķi, kad koncerti noskatās. Es ceru, ka Mārts mūsu kritiku diezgan uzklausa. Nu es uzklausu, viņa jau tādā veselīga un racionāla. Patsvarīgākais, kur Mārts panāc, kad viņš savu emociju spēja aiznesa līdz klausītājiem. Patsvarīgākais, kur Mārts pējākais, kur Mārts pējākaisi. Amém. 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 Amém.